E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker Galera, de um vídeo pro outro eu saí da Fortaleza dos Anões e voltei pra cidade A gente perdeu um pequeno diálogo onde a Lindsay dizia que nós concluímos a destruição dos Trolls E eles não são mais um problema pro Baronato Mas eu fiz algumas outras coisas que eu queria que vocês soubessem Eu rebuildei o Haring, agora ele usa muito mais magias de Clérigo E ele é muito mais focado em porrada e em efeitos morais, por exemplo Ele causa Bane, ele pega Divine Favor Ele tem Hold Person, ele tem Restoration Ele tem os buffs da Águia que aumenta o carisma pra poder afetar o inimigo Ele tem também Rage, Archon Aura Que faz com que qualquer criatura hostil tenha penalidade nos Ataque Roles, isso é interessante Magical Vestment, que ele fica buffado Comunal Energy, isso aqui a gente pode ficar imune a eletricidade, fogo, um monte de coisa Isso aqui a gente vai usar, tá? Numa parte do jogo No nível 4 eu peguei Freedom of Movement Eu peguei Protection from Energy Comunal de novo Que seria de nível 4 Eu peguei também Divine Power, isso aqui é muito bom Eu resetei também as skills Da nossa querida Valerie Ela agora é uma mistura de Thug com Fighter Então ela tem chance de amedrontar os inimigos enquanto ela tá lutando Ao mesmo tempo que ela ainda luta e tanca Isso é muito legal Tower Specialist e Thug, né? Que seria o valentão São as skills que eu peguei Eu peguei até... Eu peguei só o nível 1 aqui de Thug Pra poder pegar o Weapon Finesse, né? E botei bastante destreza Botei não bastante, botei o suficiente de destreza nela E agora eu vou focar só aqui em Thug, né? Outro personagem também Deixa eu ver Eu resetei também a Octavia Que ela tava uma bosta E eu tive que fazer a Octavia ser mais maga, né? Então eu peguei vários bônus pra Raise, né? Aqui A gente vinha aqui em Abilities Em Marchals E Class Não, peraí É Class? É Class Feats Trickery Point Blank Accomplished Sneak Attacker Precise Shot Combat Casting Tudo que vai ajudar ela a acertar os ataques De longo alcance E eu peguei bastante coisa em Arcane Trickster Que é esse negócio aqui, ó Que é o que a gente vai usar Pra dar mais dano no final Quando a gente pegar nível 10 com Arcane Trickster A gente vai... Todas as nossas skills Elas dão dano sneak Não são só os Raise Spells Os Raios Vão ser todas as skills E isso vai nos ajudar pra caramba É a única maneira que eu achei de utilizar a Octavia Porque ela tava horrorosa Ela tá com aqui... Ela tá com o Magic Missile Ela tá com o Stanzinho O Stonefish aqui Ela tá com... Eu acho que eu vou colocar Reduce Person nela Pra ela ganhar bônus de destreza Então quando eu for dormir eu vou pegar isso aqui Ela tem Web Sense Vitals Que é bom pra caramba Ray... Scotty Ray Pedregulho que cai do céu Roubado pra caramba No nível 3 eu não tenho nenhuma pra colocar aqui De... Arcana, né? É Transmutação, se eu não me engano Mas... Talvez eu vou liberar alguma que vai servir aqui Mas por enquanto é isso Ela vai ser uma Maga de Raise Quando eu quiser só Spell Penetration Ou dar dano direto Eu vou usar ela Vamos lá Vamos entrar dentro do nosso Baronato E vamos conversar com o nosso Baronato aqui E ver o que que se dá agora na história Depois que a gente derrotou os Trolls Vamos lá Ok Más notícias, Vossa Alteza Tem um ladrão no nosso meio Uma contagem de dinheiro significativa foi descoberta Desaparecida do tesouro Uma investigação já está a caminho O culpado vai logo ser trazido diante de você Eu acho que eu posso saber algo sobre isso Triste, mas não chocante evento Podemos discutir isso de um pra um, talvez? Um com o outro Eu vou esperar você na taverna depois do conselho Sem esperar sua resposta, Linzy sai da sala do trono Que isso? Eu nunca imaginei que ela Se encontraria conectada com tal crime Como assim? A Linzy? A Linzy está em... Não é a Linzy que está Metida com o crime, né? Eu vou me assustar com o seu crime Vamos ver nossas terras aqui Sucesso Linzy tem algo pra discutir Vamos vir aqui em Regions Claim Outcourt Isso aqui é meu Já peguei Ah lá Claim South Nalmarches Isso aqui vai ser meu agora O sul de Nalmarches agora vai ser parte do meu reino Requer 14 dias Tá bom Melaco vai ficar ocupado enquanto isso Perfeito, sucesso O meu baronato expandiu agora Caramba, agora eu posso proteger essas terras aqui Olha só O tamanho Vamos vir em Advisors Eu acho que eu vou tirar você Vou colocar o Harry Vou simplesmente trocar os Advisors aqui Com os Advisors melhores, né? Essa daqui fica O Cassil fica O Tristan fica Octavia Droga Eu queria colocar outros no lugar aqui Quando eles voltarem da missão Eu coloco Eu falhei Numa missão aqui Anamazing Discovery Falhei também Sucesso nessa daqui Sucesso nessa daqui Deixa eu ver aqui Ah, a natureza da maldição do David Nettler Isso aqui é importante Mas peraí A natureza da maldição do Tartuque também Deixa eu vir aqui em Training Economy A restauração da fortaleza dos anões Isso aqui seria interessante, não seria? Estabilidade 15 Cultura Eu preciso de cultura Não precisaria Trade Agreement Com Os caras aqui Deixa eu ver Eventos A true masterpiece Economy Olha Tira Deixa eu ver 55% Tira todo mundo aqui Eu vou colocar novos Advisors aqui Trade Texas Tira Vamos ver aqui em Advisors No lugar dela Eu vou colocar a Valerie A Valerie parece ser melhor em reger o lugar através da lei, né? Você Só pode ser você, o conselheiro Droga, hein? A Nira Vou colocar o Jubilost O Jubilost é muito mais inteligente do que os outros O Jubilost, ele com certeza consegue fazer coisas muito melhor aqui Economia Vamos lá Fundos insuficientes Requer 60 dias Droga Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vai levar 14 dias Na Eu ainda tenho que ver quais são as coisas mais importantes Vamos colocar o Jubilost aqui Pronto Trade Agreement Vai lá, Jubilost Restoration of Bronze Shield Fortress Vamos restaurar essa fortaleza Dos anões Vamos ver as outras paradas aqui A natureza da maldição do David Nettler Vamos colocar o velho aqui Ué, eu preciso de fundos? Eu não tenho BP? Não acredito Deixa eu ver se eu consigo comprar 50 BP Eu acho que eu consigo Vamos lá Vai lá, investiga a maldição do David Nettler Regiões Não tem mais o que fazer Ajudar o conselho Eu posso fazer isso aqui Vamos subir a lealdade Vamos lá Gerenciar o reino é uma parada importante, tá? A gente tem que fazer Ah lá, pronto Sucesso Lealdade nível 3 Regiões Nossa Tem como pegar Coming Lands pra nós Caramba Eu tenho 89 de BP 33 por semana Olha Vamos ver se que dá pra construir Aqui no nosso baronato Vai demorar um pouquinho Mas a gente pode ver O que a gente pode construir Ahn, vamos lá Agora tem mais espaço Não tem? Não deveria ter mais espaço Pra construir coisas? Deveria ter mais espaço Pra construir, cara Deveria ter mais espaço Aqui pra dar upgrade Não deveria? Aí é complicado, né? Tuskdale É Eu achei que eu fosse conseguir Ahn Eu achei que eu fosse conseguir Construir em outro lugar Talvez tenha que construir Em outra cidade Vamos olhar o mapa Ahn Tem que fundar um novo assentamento Aqui Vamos lá Eu vim aqui Aonde eu fundo esse novo assentamento? Perto do rio Aqui seria um bom lugar Não seria? Aqui seria um bom lugar Vamos lá Perfeito, cara Olha isso Eu não sabia Eu não sabia Ahn Deixa eu ver Status Military Vamos fazer barracas militares Aqui Barraca é boa com o que? Eu acho que eu vou fazer Sabe o que? Economia, né? Vamos fazer uma Uma serraria aqui Melhor coisa que a gente faz E a gente ficou sem BP Beleza Fundamos uma cidade aqui Agora eu posso governar Em mais de um lugar Vamos lá Land of gold Vamos lá Vamos você, Valerie Vai lá Pronto Ancient traditions Isso aqui é importante Vamos fazer Trade taxes Vamos só esperar agora, né? GG, mano Construímos uma nova cidade aqui Tomara que ela cresça o tanto quanto a cidade daqui Vamos lá Ó É o Harry? Ah Um jovem anão Em roupas Em roupas simples Está diante de você Com um papel Com um selo bem caríssimo Com um selo bem De uma realeza, né? Ele fala de maneira cerimonialista Como Um arauto Saudações Meu nome é Drag Wuradash Eu venho até você Vossa Alteza Com pedido Ou pra ser preciso Receber uma compensação A estrada dos escudos Costumava passar pelas suas terras Ela foi construída Entre outros Pelos meus ancestrais Membros dos nobres Do clã Wuradash Significa que Eu ainda sou dono Eles ainda são donos Mesmo que eles tenham Saído das terras De acordo com todas as leis Se um bandido Toma a casa do meu pai E mata ele A casa ainda pertence a mim Então eu venho buscar o que é meu Aqui Deu uma olhada Esse pergaminho Contém uma lista Do custo da estrada Dos escudos O custo de cada pedra Drenagem Cortar É Árvores Blá 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 Você e seu povo Viveram aqui por tanto tempo Numa terra que pertencia Ao meu povo Fazendo uso dos frutos Do trabalho de outra pessoa Você por favor Pagaria pelo trabalho Dos meus ancestrais Olha Eu drag Humildemente Demando compensação Por aqueles que não estão mais Aptos a coletar a compensação Eu não peço dinheiro É melhor se você me der a casa Com uma loja Que vai custar Que vai custar o mesmo tanto Que tá no pergaminho Você vê Eu sou um ferreiro E eu tô acostumado A ganhar a vida honestamente Mas eu não consigo trabalhar Sem uma loja Assim que eu conseguir o que é meu Eu vou abrir uma loja na hora Então você terá Um ferreiro de espadas Olha Laufo Tá bom Vamos lá Justiça A gente viu o que aconteceu Com os anões Eles foram praticamente Abandonados Você concorda? Assim? Sério? Eu nunca pensei Que encontraria Uma pessoa como você Numa terra de ladrões Um governante Que honra a lei Você é um governante digno Bom, então eu acho que Eu vou te ver de novo Quando minha petição for cumprida Honra, galera Honra Bom Trout Rubble Foi embora Adjust Reward A gente tem que ir lá buscar, né Essa aqui é do cara morto Lá no lugar Guide in Beacon Ah, essa aqui é de um chicote, né Vamos pegar uns itens Que estão guardados aqui No baú Que são itens de Do Storyteller E vamos mostrar pro Storyteller Pra ver o que ele fala Ah, não Antes disso Antes que eu perca muito tempo aqui, galera Ah, nós pegamos as duas partes Do Livro dos Anões Não pegamos? Pegamos a primeira metade, né Que mostra que eles foram abandonados E a segunda metade Vamos ler É importante saber Qual foi o desfecho da história Daquele forte lá É porque ele caiu, né Ah, esse tomo não tem começo E a maior parte das páginas Estão sumidas Ah, Serenity 4.499 Roseland está em chamas Os bárbaros trouxeram os dragões Junto com eles Ao invés de comerciantes Essas são Multidões de pessoas famintas Rasgadas Refugiados Machucados Que vieram até a estrada do escudo Graças a nós Eles Podem Pelo menos Ficar seguros Dos bandidos Mas isso não pode continuar Assim por muito tempo Todos os três clãs Estão falidos agora Agora a gente só tá aqui Porque ninguém quer sair Ninguém quer dar a cara lá fora Arodus 4.499 Notícias chegaram de Silver Shield Fortress Uradashis estão indo embora Esse era o clã do cara Que veio aqui Todo mundo Todo mundo tá amaldiçoando eles Mas eu tô secretamente grato Eles cobriram-se Em vergonha Mas Deixaram A fortaleza dos outros Em paz Quer dizer É Mais ou menos isso Alguns tentaram Parecer Orgulhosos E dizer que os Jags E os Langebooks Vão conseguir sem eles Mas Todo mundo sabe Que é só um bravado vazio Uma bravada vazia Esse é o fim Da estrada do escudo Caramba Então foi quando o clã É O Uradash Saiu né Torawa Torau 4.499 Estamos coletando Nossas possessões E Vendendo elas Quer dizer E pronto para selar A fortaleza Por muito Muito tempo Por séculos Ou até mesmo Milênio Até o dia que Nossos descendentes Virão aqui E vão clamar O que pertence a eles Nós precisamos Nós vão Nós precisamos Deixar muito pra trás Bom Pelo menos Pelo menos Nós podemos Usar essas salas secretas Da maneira correta É especialmente triste Sair de Seed in Palm Não tem Nenhuma segunda Fornalha como essa Em todos os reinos Fluviais Por que eu traduzo Reinos fluviais E o resto eu não traduzo Acho que fica mais bonito Não seria uma vergonha Oferecer Falar para Torag E ele mesmo Trabalhar Tantas flechas Encantadas Espadas e machados Que criamos Nessa fornalha Tantos trolls Que eliminamos Por encantar Por encantar Nossas espadas Com aço Queimar Um aço Flamejante Não É uma pena Não podemos Levar a fornalha Conosco Podemos só Esperar Que Ninguém Entre aqui E não Descubra essa Fortalha Ah Descobriram Doido E mesmo Que eles Façam Não serão Capazes De Chegar Dentro Maluco Os trolls Fizeram Isso Nós também Vamos deixar Para trás Um tesouro Escondido Num lugar Próximo Do relógio Só pode ser Aberto Com a representação De todos Os três Clãs Juntos Quando eles Unirem Suas chaves E os Uruadash Levaram As deles Bom Então Bom Eles tinham Direito De ir Mesmo A gente Pegou as Chaves E abriu Mesmo Assim A última Sala Secreta Foi selada Pelos Old Jaws Um Complexo De mecanismos Muito Muito Difícil De 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 Abrir Ele nem Me mostrou Como o maquinário Funcionava Só sorriu Que nem um Homem louco E falava Algumas Coisas Sobre o sol Quando ele se Encontrava Com a fortaleza E a lua Enfrentava E a lua Encontrava a fornalha Blá 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 Lamashan 4.499 Nós estamos Saindo da fortaleza Que tem sido Guardada por Três gerações De nossos ancestrais Por trezentos anos Nós estamos Indo de volta Para a estrada Pavimentada Pelos nossos Tataravós A estrada Que eles Dedicaram As vidas Deles A estrada Do escudo Se tornou A estrada Da vergonha Para nós Nem todo mundo Sucumbiu A desgraça Um pouco O jovem O jovem O jovem Wark É um Deles Ele declinou Um cobertor E disse que não sairia Do posto dele Na torre de vigia Eu saí de Langham Eu deixei a chave De Langham Do que com ele Ah, esse cara Acho que foi o que morreu Nós mal temos Nós mal temos Alguém Digno Para ficar Na fortaleza O velho Galgens Que Ed Fica com ele Dizendo que Seria melhor morrer Como um velho Teimoso Do que como um Covarde Eu não tenho nada A responder Sobre isso Nós saímos Nós deixamos Nosso rei E nossos ancestrais Na mão Até mais Fortaleza Do escudo De bronze Durma bem E sonhe com o dia Que os anões Vão retornar Caramba É, para os anões É muito importante Né Para os jovens Anões Foi só besteira Né Tipo Morrer por uma Fortaleza Complicado Esse Choque Light Crossbow É bom Guarda Aqui Guarda Isso aqui E Vou guardar Isso aqui Também Não que seja Ruim Esse Heart Of Valor É muito bom Vamos vir aqui Eu preciso pegar Essas coisas aqui Que são da Quest Vamos pegar tudo Isso aqui Isso aqui a gente tem que ficar Com isso no nosso inventário Para poder entregar Para poder entregar Para os NPCs Carta do bandido Uma nota Deixa eu ver Vamos entregar os livrinhos aqui Pronto Arruma aqui Não tem mais nada Não tem mais nada Aqui no meu personal Vamos dar aquela dormida Vamos voltar para os afazeres do reino E fazer as missões da história E fazer as missões da história Estão faltando Beleza Todo mundo ganhou habilidade Vamos lá Eu acho que tem coisa para resolver aqui Passou um dia já O que o Harry Tempo Eu consigo Eu tento me esforçar Para ouvir uma resposta Mas não adianta Mas eu tenho certeza Que o que aconteceu Teve um motivo Algum dia eu vou entender O que aconteceu E por que Caramba Ok Harry Harry é um personagem Legal e complexo Eu gosto muito da ideia É De ter um deus Que é o deus do vazio Mas eu não gosto Do personagem Harry O tempo inteiro Resmungando e chorando Né É ruim Vamos lá Um trade Com pitax Cara eu estou Pobre Eu tenho pouco BP É 34 por semana Eu vou ter que fazer missões Galera Pera aí Jubilost Pelo amor de deus Sai daqui Não tem dinheiro Vamos vir aqui Preciso de dinheirinho Para mandar ele para as missões Cara Deixa eu ver aqui Region Caramba Não tem como mandar A verdade Masterpiece Ah Esse aqui dá para fazer Artistas locais Vamos botar para fazer Mesmo sabendo que pode falhar É 60% né 60% Pode ser que dê certo ainda Vamos lá De novo aqui apareceu alguma coisa Eu não tenho dinheiro Não vou ficar mexendo no meu reino Vamos vir aqui no Storyteller Olha quanta coisa a gente tem Para passar para o Storyteller Tem muita coisa aqui Do amuleto de Torag Eu vou Eu acho que eu vou ler Uma história só galera Eu encontrei esses artefatos antigos Eu trouxe relíquias Alguma história Que interessante Ah lá Ganhei moeda Uma moeda De um país que não existe Quando o coral conquistador Dominou as Rose Lens Blá 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 Ele proibiu Na moeda Eu acho que eu vou só passar Esse daqui é chato Eu quero saber dos anões Ah o símbolo de Torag As crianças da pedra Não sei o que Não sei o que lá Blá 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 O símbolo de A voz das árvores Taldã de novo Ah agora tem algo Muito interessante Isso pertenceu a um anão ferreiro E eles costumavam Nos contar histórias O Storyteller balança A cabeça triste Mas muitos já se perdeu Muitos já se esqueceu A história A história do ferreiro Me elude Por favor Encontre o resto Dos cinco itens perdidos E retorne pra mim O ar é fresco É como se eu estivesse em casa Nas florestas Na minha terra natal Não, não, não Isso não é o dos anões Ah Eu quero saber dos anões Esse do império antigo Eu caguei Deixa eu ver Eu encontrei esses artefatos Antigos Vamos ver aqui Posso? Hum Ah o elmo do Trailblazer Não Forest Night Browser Eu quero Ah não tem mano Eu não peguei tudo Dos anões não Eu acho que eu tenho Que abrir os baús Acredito que pra pegar O resto dos artefatos Dos anões Eu teria que abrir baús É eu teria que abrir Vários baús Lá na Na fortaleza Que provavelmente Ficaram faltando né Eu vou Eu vou ficar de olho nisso Cadê a Lindsay? Acho que eu vou colocar O Light Crossbow Na Lindsay mano Pronto Ao invés de usar Esse arco aqui A Octavia Não pode usar esse arco Caguei Ah Vamos lá Vamos continuar Com a nossa história Acho que eu vou guardar Esses itens aqui Deixa eu ver se eu posso Pegar a poção Não tem muita poção Pra pegar Vamos só embora Bom Jubilost Sai Já fez o que tinha que fazer Sai você Fica você Ah É Kundaio Sai Foi muito bom Enquanto ficou no grupo Mas sai Ah Vamos tá levando A Octavia A Lindsay E vamos tá levando Vamos levar A Jato Vamos lá É o seguinte O que que é isso aqui Que fica vermelho toda hora Aqui mano Eu acabo de sair do reino Eu tenho um evento aqui Tem que ser Tem que ser feito Antes de um Antes de um Putona Vai demorar 13, 21 Ah Eu não tenho como fazer Esse evento agora não Essas oportunidades Que a gente perde São bem chatas né Isso aqui são recursos Bom É o seguinte galera Tem as skills Pra pegar aqui da personagem Caramba Aumentou bastante O nosso reino né Agora essas regiões aqui São nossas ó Ancient Obelisk Tem coisas que são nossas Eu tenho que encontrar Aquele cara Que é o Federal Cine Com a Valerie E é aquele cara que Que supostamente Queria Conversar com ela Sobre ela ser uma paladina né Acho que eu vou fazer isso Vamos pegar aqui Um negócio de Bárbaro De Bardo Com a menina Deixa eu ver Carisma Tudo no Bardo É carisma Deixa eu ver Persuasion Recepção Trickery Arcana Perfeito Rushing Despair Deixa eu ver Vou pegar isso aqui Raste é bom Vamos pegar Raste né Até agora eu não tinha pego Raste pra ela Vamos lá Vamos lá A Jato A Jato Não poupou com a gente Faz um tempo Vamos lá Inquisidora Destreza Ou Wisdom Pegar um ponto de destreza Com ela Não Pera aí Acho que tá bom Destreza Pra não errar Eu só não peguei nada aqui Mas tá tudo bem Arcana Athletics Religion Persuasion Perception Deadly Poison De Spell Magic Vamos usar de Spell Magic Não Delay Poison Eu vou pegar isso aqui Só porque é útil Talvez eu não use essa habilidade Mas parece ser útil Esse daqui da Witch Hunt Tem que botar aquele cara Pra descansar Que é aquele maluco Que Que tinha umas Que tinha sido morto né E tinha que botar o espírito dele Pra descansar Isso aqui é interessante A Maldição da Ilha Guide in Beacon Acho que o certo é ir lá Fazer a quest agora né Vamos lá No caminho eu vou tá pegando Esse recurso aqui ó Vamos lá Eu não sabia que eu podia Resetar as skills Dos meus bonecos Até eu resetá-las E ver o quão fácil seria Vamos subir aqui Pronto Pegar esse recurso aqui Pro baronato Vai Por que eu não posso pegar? Por que eu não posso pegar Esse recurso aqui? Ah tá Droga Precisa de BP cara Tá de sacanagem né Eu não tenho BP necessário A Octavia já tá cansada Cara Complicado A Octavia Agora a Lindsay tá cansada Ah Droga Falhei Vamos lá São bandidos cara Devem ser bandidos Bem fracos né Vamos ativar aqui O Cleave Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos só bufar Bufa só Divine Favor aqui Acho que eu vou só Vim pra essa direção aqui Ou a minha aqui Planquear os caras né Ahn Bufa O Fascinate é bom O Fascinate é bom O Fascinate é bom Vamos usar o Fascinate Cara A Valerie A Valerie é muito engraçada Ela tá sem as skills de tanque Vamos botar aqui Vamos colocar o Shard Aqui Deixa eu ver Deadling Display Bota as skills dela Tudo aqui Eu tinha acabado De buildar a personagem né Ahn Deixa eu ver Ah Deadling Display Já tava na barra Droga Vamos lá E eu tô sem a espada Bastarda dela Precisava equipar nela né Vai ficar fascinado Haha Ficou fascinado Trouxa A música do Fascinate É melhor Pronto Pronto Haha Bandidos são extremamente fracos Ahn Cadê os feitiços da Octavia aqui? Cadê os feitiços dela Que não entraram aqui na barrinha? Tá de sacanagem? Faltou justamente o feitiço mais importante Que era o O de raio O Magic Missile Deixa eu ver O de teia também não tá na barra O Sense Vitals não tá na barra O Scorching Rain não tá na barra O jogo troll cara Complicado né Deixa eu ver Não tá nem nessa daqui Deixa eu testar o dano do Scorching Rain Não Do Magic Missile Ahn O dano dele é sempre baixo né Mas tá tudo bem Vamos vir aqui O Herring Tá com as skills todas na barra já Provavelmente Não preciso fazer nada Na real Preciso sim Positive Energy Ahn Deixa eu ver Touch of Chaos Não tá na barra Sacanagem Ahn Destructive Aura Tem que tá na barra também O jogo tirou minhas skills cara Da barra Ahn Vamo lá Vamo vir aqui Vamo lá Jaito Porrada Ahn Lindsay Nossa Nossa O Crossbow não acertou o inimigo Deixa a strike É um Olha isso A Valerie deu medo no inimigo Ela deu Shaking e Frightening Ou seja Ela realmente é muito forte Com essa habilidade de Thug Valentona e Fighter É uma skill bem legal de usar Ahn Deixa eu ver Nós podemos usar skills mais fraquinhas Pra acertar os inimigos né Ray of Frost Podemos usar essa daqui Acid Splash Vamos lá Harry Toma Agora o Harry não erra mais os ataques Desativa a musiquinha Cadê o inimigo Nossa foi lá pro inferno Vamos pra cima do desgraçado Vamos lá maluco Não dá pra atacar o Ray of Frost nele Você deveria ter fugido Passa Passa o turno Esse crossbow que a Lindsay Tá equipada É um crossbow que dá choque Não dá pra atacar o Ray of Frost Boa Eu tô dando sneak ataque Em combate Isso é bem roubado Imparo vamos lá não tem nada bom aqui os bandidos são são ruim de lute cara bandido só dropa e tem ruim cara vamos lá e os jurs can wait aham vamos continuar vamos descansar próximo da cidade sim ali ah dá para entrar aqui e na equipe é um interessante eu vou entrar ó como é que é na equipe é legal a gente poder ter mais de uma cidadezinha né um comerciante caramba ele só vende ovo coisa básica para a gente eu vou vender essas varinhas aqui essa daqui vai ficar no octavo a de ácido eu vou vender as era o vende eu vou vender tudo que eu não vou usar aqui cara scroll of haste fridge touch fireball divine power fica vende 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 e eu ver light em boa isso aqui são boas que vai ser eu vou vender vai e coisa muito boa mas tem coisa que eu só vou vender e dá para dormir aqui e a lá dá para eu governar que essa mulher aqui é uma jovem mulher chama a sua atenção parece que ela veio de muito longe e ela fala uma língua estranha uma fala uma frase estranha aqui o humano perfeito proteja você estou feliz de te encontrar ó digno e o nome é chá e nina mas você pode me chamar de tulipa e é o que meus amigos fazem desde que o sol nasceu hoje eu tive eu tive a sensação de que eu eu deveria tomar parte um grande encontro e agora você é digno pode me ajudar a encontrar a minha vocação eu estou cheio de dúvidas e eu não sei se eu escolho o caminho de ferreiro eu estou fazendo um erro estou cometendo um erro afinal de contas eu chai nirra a tulipa já vi muitas maravilhas lindsey ama histórias pode falar com a lindsey ah estou muito grata eu vou te falar das histórias dos meus ancestrais fubalak ok mulher doida saudações jovem lindsey blá blá eles falam que você escreve um livro não sei o que diálogo chato quem quiser ler vai lendo ok sua história é incrível chani talvez ela não seja boa ah beleza bom ganhei uma experiênciazinha hum desculpa eu vou embora ganhei xp só por ouvir a história da menina aqui fizemos uma missão que eu nem sabia que existia deixa eu ver aqui autor unwanted que história é essa ah tem essa missão aqui da lindsey eu vou fazer daqui a pouco né ok fizemos a missão fizemos a missão ela queria encontrar um autor para escrever a história da família dela nós fizemos aqui não tem nada para fazer não tem nada para entrar aqui só conversar mesmo com os npcs legal é bom saber que se eu for nas cidades eu converso com os npcs eu não vou entrar naquela casa ali não tô preguiça vambora vamos vir para a porta aqui da cidade uai dá para e dá para mexer em coisas do reino ah como eu estou perto do reino dá para mexer em coisas do reino interessante the howling wolves os lobos estão se reproduzindo muito rápido blá 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 não dá para fazer missão os caras tem que terminar as coisas vamos lá vamos dar aquela dormida boa tem que ter um caçador aqui uai não tem caçador pera ai caramba mano não tem caçador ah o harry consegue o harry consegue ser um caçador bom vou colocar o melaco junto com ele pronto deu 8 ahn camuflagem não watch orders ahn cozinha faz a camuflagem e você vamos colocar ela aqui para dar buff na gente enquanto o resto faz as coisas aqui vamos lá tell me valerie why did you choose the path of a mercenary even in self-imposed exile you could find more enjoyable pursuits than fighting side by side with the common folk i wonder what that might be perhaps i should have become a lady of pleasure or the mistress to an old duke not a chance i have no interest in being someone's toy queimar a comida vamos lá se eu bem me lembro a luta contra a criatura se dá nesse poço aqui né um espírito ahn vamos salvar antes porque é salvando que a gente garante a sobrevivência do grupo ahahahah ufa todo mundo com melaco da bless ahn cadê a skill comunal que protege a gente dos elementos ahn ácido frio eletricidade ahn bufa eagle explendor olha a quantidade de buff cara vamos lá é esse anão aqui que vai matar os outros bufa sense vitals meu irmão eu acho que eu vou bufar só isso vamos lá vamos interagir aqui aham derrubar a parada detectar mágica abrir uma presença ruxa diante de você eita apareceu o crânio aqui beleza deu zero dano no melaco vamos lá ele é imune a choque mas ah lá o dano é reduzido cara que sorte vamos lá vamos usar skill aqui dazzling display pronto caraca zero mano a gente tá resistindo aos choques toma cabeira toma agora sim cara agora a gente tem um grupo capaz de lutar contra esses inimigos aqui vamos lá octavia os bichos são imunes a fogo pelo que eu sei né vamos tentar usar scorching rain nesse daqui vamos ver é eles são imunes eu tive que testar eu sempre esqueço vamos lá melaco porrada toma caramba a gente tá muito ignorante aqui vamos lá grita é imune é o grito caramba doido esse raio que ele fica jogando não faz diferença pra gente porque o Harry protegeu geral essa caveira vai morrer cara vamos ver morreu aqui ó caramba a mulher errou os dois vamos lá ácido 24 de sneak ataque caramba mano octavia tá forte sim galera a gente só precisa fazer ela funcionar certinho maldito não quero não quero ficar gastando tudo aqui beleza vamos ver se a gente acerta os danos aqui com essa mulher aqui filho da mãe vamos lá com o Harry vamos bater beleza eu tô acertando pelo menos deixa eu ver nossa deu bastante dano choque não dá dano acho que físico não vamos ver se dano físico funciona não não vai adiantar droga não vai adiantar não no próximo turno eu vou bater vamos ver toma smite evil ajuda bastante aqui maluco vamos lá toma sneak ataque da Valerie morreu meu irmão três moedas três moedas o que a gente faz com essas moedas a gente coloca vamos falar com o espectro aqui foi uma boa batalha hein e aí espectro conseguimos acho que é uma moeda pra cada um né eu encontrei uma moeda aqui dá uma olhada o fantasma estuda a moeda por alguns momentos ele se vira pra você o rosto dele fica com luto então era sobre isso por isso que eu não posso descansar coisas estranhas pecados sombrios o que essas moedas significam elas são uma maldição é uma lenda nessas partes é dito que se você coloca ódio no seu coração um ódio tão ruim que pode queimar a alma tudo que precisa fazer é colocar o nome do seu inimigo em uma moeda e jogar em um poço amaldiçoado isso vai ser o fim deles caramba e no fim como você vê a maldição carrega um pesado preço se você odeia alguém mais do que você ama a sua própria vida bom sua vida fica condenada de quem são esses nomes Wilber sou eu e eu pensei que eu não tivesse nenhum inimigo e aqui tem dois que queriam me queriam longe desse mundo essas moedas olha pra elas as inscrições foram feitas por mãos diferentes e o segundo nome é calitrópsia sou familiar sim aquela Dríade o novo amor da minha filha alguém precisa ter odiado ela tanto que estava disposto a amaldiçoar a sua própria alma imortal para se livrar dela e de mim acho que esse aqui é Yobodose aquele que nos amaldiçoou amaldiçoou a ela por roubar a noiva dele e a mim por deixar que isso acontecesse caramba o noivo tá a filha dele que perdeu ela para a Dríade amaldiçoou o pai e a filha que desgraçado mano e também foi amaldiçoado né bom coisa perturbadora pecado perturbador né mas quem pôde imaginar me imaginar morto eu não tinha ideia o que te mantém do descanso eterno aqui estão essas moedas me deixam ir essa com meu nome tá bom mãe tá bom mano tá bom como é que eu fude bota para descansar eu não sei se a maldição pode ser dispersa mas me faça um favor coloque a moeda no altar de Erastil é próximo num templo em ruínas talvez o meu Deus fique misericordioso por mim e me deixe ir tá bom vou colocar você coloca a moeda no altar por um momento nada acontece então a moeda evapora silenciosamente virando uma pequena névoa o fantasma observa a moeda evaporar quase em descrédito e por fim você tem minha gratidão me sinto cansado o fantasma pisca e você percebe a silhueta dele borrando devagar evaporando como a moeda fez mas mais devagar mas eu preciso recompensá-lo de alguma maneira eu não tenho nada exceto espera embaixo daquela pedra eu escondi algo lá anos atrás eu não preciso mais é hora de descansar e assim o fantasma se dissolve no ar que pedra ah tem um item aqui caramba um colar um elmo peraí pilaquer of positive energy peraí ah isso aumenta o dano que eu dou em mortos-vivos interessante vou equipar deixa eu ver esse elmo aqui ah não aparece ó tá esse elmo do stag lord eu vou colocar na Jaito pronto agora olha isso não muito feio muito feio pelo amor de Deus muito feio não mostra a mochila carai que elmo feio é conseguimos libertar este morto aqui ah aquela tirécia provavelmente é responsável por essa maldição aqui na nessa região aqui né aqui embaixo aqui embaixo tem uns inimigos pra gente enfrentar uns esqueletos será que a gente consegue uma uns esqueletos não esses bichos esses bichos wisps né deixa eu ver aqui o que que eu faço aqui pra enfrentar esses bichos não tem muito pra fazer aqui vamos só se buffar e se preparar vamos lá vamos lá acho que a gente tá pronto borradaria vai cantar true strike já tá buffado vamos pegar pain weapon caramba mano animate ted ela tem habilidade vamos lá pronto conseguimos ae sempre tem um né ele pegou a gente flat footed mas tá tudo bem a gente a gente reduz o dano dele otário vamos lá octavia eu posso fazer cair pedra aqui mas eu vou acertar meus amiguinhos não vou aí é um problema grave deixa eu ver vamos lá ray of frost droga droga concealment filho da mãe ele tá invisível desgraça vamos ver aqui caramba como é que eu tiro concealment eu acho que o glitter dust tira né vamos ver o glitter dust tirou do concealment perfeito vamos lá vamos bater aqui deu miss mas o glitter dust tirou do concealment o wisp eu não sei se o wisp é uma evil creature divine weapon disrupt vamos usar aqui vamos lá vamos buffar a espada eu acho que eu consigo acertar evil creature com isso né deixa eu ver dá o debuff aqui undead no caso não evil creature cadê a skill ban que é simplesmente a principal do cara aqui aqui nossa por que essa magia não tá aqui acho que ela não vai funcionar tem um pressentimento de que essa skill não funciona vamos lá rage bufa rage aqui em área pra bater nos inimigos perfeito zero vai trouxa vai ah ele tem natural invisibility por isso que o desgraçado não toma skill nenhuma né deixa eu ver por que que eu não posso usar magia tá proibido o que que aconteceu spell casting forbidden eu tô silenciado ah eu tô com rage pode crer meu irmão não vou acertar ninguém é brincadeira ah vamos lá olha isso cara não acerta não perfeito o melaco acerta boa 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 Harry boa Harry se não é esses personagens aqui cara pra acertar um alinhamento de bondade essas coisas se não não pegava não vamos lá Jato a Jato também tem alinhamento mas ela não acerta meu irmão bate aqui morreu cara se não é esses bonecos aqui a gente não acerta o bicho velho vamos vir aqui uma bolsa uns galhos tem um corpo aqui o corpo de uma linda menina está no meio da clareira você vê que tem uma mancha preta de sangue no vestido dela apesar do passagem de tempo a garota não mostra sinais de decomposição as mãos pálidas agarrando uma rosa um lírio branco estão presas ao peito dela pacificamente e ela usa uma coroa de flores fresca na cabeça e ela tem joias muito bem feitas muito caras no corpo dela um colar brinco e um anel no dedo assim que você estuda as joias você ouve um sussurro de todas as direções feio mas apesar do número de vozes você não consegue ver ninguém é saia daí saia daí deixa a nossa Anitta dormir ou você vai se arrepender tão triste e romântico seja lá quem for ela alguém realmente amou ela o anel que você encontrou na árvore começa a brilhar enquanto ele o faz você ouve um som de uma mulher chorando mas é estranhamente removido como se tivesse vindo de um lugar muito longe olha eu vou pegar o anel que eu peguei da árvore e vou colocar no corpo da menina você coloca o anel no corpo dela no peito dela e você ouve um sinal de alívio ok os gestos e os murmuros do povo feio se dissolvem no silêncio caramba essa era a menina you're not welcome here maluco estamos sendo ameaçados pela floresta aqui essa era a menina que se casou ela foi morta e colocada aqui tá todo mundo puto mano com a habilidade do harry tá todo mundo vermelho e você velha tem alguma missão pra fazer aqui eu vou falar sobre as moedas eu descobri o que aconteceu no vilarejo mortos por monstros e porque libertaram uma maldição antiga e ela silenciosamente escuta a sua história concordando ah então foi assim que aconteceu coisa assustadora essa maldição e tudo parecia só uma história mas aqui estamos o vilarejo se foi então quem você acha que é culpado olha ainda não sei ainda não sei o que você acha não é eu que tenho que julgar os deuses julgam é fácil pra eles por isso que eles sabem de tudo caramba mano eu vou mostrar essa erva não ela não quer cara eu não sei quem foi que fez o que fez eu vou primeiro terminar eu poderia responder que a a dríade apaixonada botou um feitiço na menina mas eu não fiz ainda lá em cima vamos falar com esse gu ele pedia duas moedas no olho vamos colocar uma moeda no olho dele duas você coloca as duas moedas sobre a cabeça do olho do olho do homem mas elas caem o homem sussurra mentiras malditos fez ah droga nós destruímos as moedas para dar um descanso ao fantasma do velho então eu nunca vou descansar com um grito de quebrar o coração o homem pula assim em cima de você maluco como assim quem é esse espírito por que ele tá puto com a gente vou tentar sair daqui bate aí trouxa você vai tomar esporte em rain na cara eu errei morreu cara quem era esse cara por que que eu não consegui curar a condição dele quem era ele por que que eu não consegui curar esse desgraçado vamos ir lá nas árvores no pessoal lá ver o que que rola eu acho que foi ele quem que amaldiçoou o velho né por isso que não funcionou com ele tem um lugar pra olhar aqui também e tem um lugar pra olhar aqui pra cima que é o dos ursos os all bears que são fortes pra cacete a gente não matou né vamos falar com o pessoal aqui Helga ver minha que deve ser filha a menininha que ela observava quando era criança né que chato que o pai dela não sobreviveu pra ver esse dia mas ele deixou uma carta bom cadê só um momento aqui por favor dê isso pra ela as últimas palavras do pai dela e diga ela pra me visitar eu amaria ver ela de novo ok ok mais coisas aqui importantes vamos vir direto aqui nos all bears nos ursinhos corujinhas vai ser difícil essa luta não vai ser fácil não deixa eu ver umas paradas aqui vamos bufar nela o reduce person bufa bufa nojenta pronto heroísmo no melaco vamos bufar bless deixa eu ver bufa chaosblade nele bufa essa daqui acho que não tem mais o que fazer aqui não vamos bufar isso aqui pain weapon lindsey bufa nós e vamos lá passamos eita a gente vai apanhar nossa 43 de crítico aí é foda né aí você tá de palhaçada comigo né aí não né meu amigo meu amigo albert ah deu miss ah não 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 aceito isso vamos lá spotting ray toma 19 maluco não deu dano nenhum ai cara eu precisava eu precisava curar eu precisava curar o melaco né ele vai apanhar aqui deixa eu usar bane se o bane funcionar ótimo boa mesmo sabendo que você vai apanhar bate porque não tem muito o que fazer aqui deixa eu ver aqui glitter dust vai fazer eles errarem o ataque é a única coisa que eu posso fazer bufa aqui ah derrubou o melaco pera o melaco morreu tá o melaco morreu mas dá pra reviver mano mano do céu antes de eu bufar todo mundo cara que nojento vamos vir pra esse lado aqui então que é o outro lado escuro aqui os ursos simplesmente dão uma surra na gente cara eles são muito fortes não entendo isso deixa eu ver pra cá tem alguma coisa pra olhar aqui dentro como é que eu faço pra entrar aqui eita caramba tem uns lagartos aqui ué ué mas que que esses lagartos a aura a nossa aura atraiu eles mas eles não passam por aqui como é que luta eles só ah lá tem uns invisíveis ali caramba como é que luta contra esse lagartos é uma boa hora pra testar essa magia aqui de pedra caramba causa dano nos aliados também beleza é difícil de usar essa magia aqui hein ah lá o bicho não consegue atacar a gente porque ele tá tipo do outro lado do mapa trouxa dá pra acertar ele? e não dá pra acertar ele não mano eu me lembro de desses bichos aqui eu me lembro de ter de ter visto um caminho pra esses bichos aqui mas eu nunca entrei não dá nem pra usar um gritão aqui não dá pra usar nada aqui vou só passar né fazer o que aqui vamos fazer o seguinte volta o save aqui a skill do herring agrou os bichos por isso que a gente acabou vindo parar no combate aqui ae bem aqui a entrada ah vamos lá nunca se sabe bufa todo mundo aqui vamos lá ó aqui o bicho meio que tá invenzível ali vamos lá Glitter Dust revelou ele e ele ficou flatfooted ainda se ferrou toma vai lá Octavia ah esse raio aqui parece que tá um dano bom mas eu tenho medo de me acertar 26 com um dano bom ahn alguém aqui vai deve ter um uso aqui no meio vamos ficar aqui no meio vamos ligar essa aura aqui nossa tirou a constituição da mulher cara meu amigo são muito fortes morreu morreu cara não bateu no Harry vamos tentar estunar aqui não funcionou falhou ah tem mais um vamos lá acho que eles são imunes ao Deathly Display só o humano pega isso né provavelmente filho do má égua cara concealment bateu no melaco cara brincadeira deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui vou dar haste pra todo mundo dar haste pra todo mundo vai ajudar a gente a não cara cara vambora daqui eu tentei derrotar os bichos que tem aqui os ursos que tem aqui e eu só apanhei vai pro inferno vamos vazar daqui sai fora aqui tem umas missões ainda sobrando né mas eu não sei o que eu posso fazer aqui a moeda no olho do homem morto a gente fez ah a gente tem que devolver o chicote que a gente pegou pro dono né provavelmente eu sei de quem é deixa eu ver cadê cadê a casa do maluco vamos vim aqui esse chicote que a gente pegou é daquele feiticeiro que a gente tinha salvo que fazia experimentos com trolls eu vou entregar pra ele depois eu vou vim aqui em roldag lair ver o que que tem aqui aí depois eu vou em verdant chambers pra gente encerrar vamos lutar cadê os inimigos ah lobos ok só lobinho é sneak attack toma o lobo fica com medo quando eu uso habilidades poderosas aqui vamos lá rain of frost toma eu ainda não descobri como vou usar a octavia né ela tá mais forte do que antes eu buildei ela ela tá bem melhor do que antes só que eu preciso de uns talentos de metamagic pra poder deixar ela melhor só quando eu tiver os talentos de metamagic que ela vai ficar boa de verdade ahn morre hehehe mais lobo cara tudo fraco toma eu poderia sair daqui do range do lobinho acho que eu vou castar toma e o ataque de oportunidade dele falhou trouxa pronto acabou pele do lobo é nossa dinheiro vamos lá vamos lá tomara que eu não tenha nenhum inimigo escroto aqui deixa eu ver se eu já posso pegar o recurso aqui ah já era já passei e eu não vou voltar pra não cansar os outros bonecos será que esse cara tá aqui? o dono do chicote ah ele tá aqui ó vamos lá Bartolomeu conseguiu limpar a bagunça que o troll deixou no laboratório ele tá coletando os itens dele livros frascos tudo e agulhas e colocando em um pano e colocando em caixas ele se vira quando você ele olha pra você quando você se aproxima ah você vossa alteza ah que bom ver que você está vivo deixe-me parabenizá-lo por outra brilhante vitória ou talvez permitir um pedido eu sinto que você recuperou algo que é meu ah o chicote né toma aqui ahn o feiticeiro pega o chicote de suas mãos e fica e fica e fica e beija o chicote ahn está ilesa excelente ele cuidadosamente coloca o tesouro dele enrola em um pano limpo e enrola com uma um cordão sei lá ah você tem minha eterna gratidão Bartolomeu coloca um saco de moedas em sua mão ahn você não consegue imaginar o que essa coisa significa pra mim oh loco beleza ahn está indo embora Bartolomeu sim ahn ficou muito perigoso ficar aqui mesmo com sua proteção eu tenho que achar um lugar quieto ah cara ele poderia ser meu advisor né mas ele é meio louco ahn poderia persuadi-lo a ficar poderia usar um familiar com magia ahn eu posso me arrepender depois mas se você quiser eu fico você se mostrou um generoso governante justo e forte ahn e com mente aberta eu suponho que podemos ser úteis um pro outro olha ok posso posso te chamar pra ser meu advisor eu só não usar né e ah eu não posso recusar tal oferta a vossa alteza eu vou entrar aos seus serviços afinal de contas é uma oportunidade rara ahn parece que juntar tudo foi desnecessário eu não vou levar o laboratório comigo eu prefiro uma uma leve jornada capital assim que eu pegar as coisas essenciais e trancar a casa eu vou direto pra cidade te vejo lá caramba legal Guiding Beacon ahn Bartolomeu agora é um membro da nossa da nossa do nosso reino ahn escolhido de Shelly eu tô mais interessado na missão da Lindsay e na missão da Valerie eu acho que eu vou tá fazendo a missão das duas depois que eu fizer a da a da a da ninfa né vamos primeiro na casa da tal bruxa lá ou na região estranha lá vamos lá ahn ahn eu tô sem BP né vamos vir aqui ver se eu tiver BP eu compro esse lugar aqui só tenho nossa só tenho oito mano vamos vir aqui no reino completou alguma missão ahn projetos não tem ninguém ah são maldições que a gente tem que é descobrir o que que tá rolando né vamos vir aqui direto acho que é melhor a gente descansar né vamos descansar primeiro pra não se ferrar no caminho vamos lá vamos lá Tomara que a gente não chegue lá tudo cansado, né? Queria que tivesse um método mais rápido De andar com os nossos personagens, né? Seria mais legal Vamos vir pra cá? Nunca se sabe o que tem... Maluco, a Octavia já tá cansada, olha isso Lindsay Todo mundo cansado, cara Vou ter que dormir de novo? Não precisa, acho que eu consigo usar o... O Lay of Hands, né? Mais força Nós devemos集ar todas as força O que a Miri tá fazendo aqui? Mano O que a Miri tá fazendo aqui, galera? Aí está ele Eu vou cortar aquele lagarto em pedacinhos Observe, não entre no meu caminho Tá tudo bem? Quer ir sozinha? Pode apostar Mas eu vou te chamar se eu precisar Então talvez eu deva te ajudar Você acha que eu sou uma jovenzinha em defesa? Eu não preciso de ajuda Mas fica por perto Tá bom Caramba, a Miri vai lutar? Então sai você e entra a Miri Vamos lá A Miri dá um grito de batalha e ataca o monstro Que bicho é esse? Ah, é um réptil? Maluco? Tá chovendo, né, a Miri? Nossa, ela tomou todo o combo da criatura Impressionante Vamos ver aqui Vamos tacar esse raio aqui Vamos ver se vai dar dano no bicho 13? Ah Não é um dano muito bom, não Mas é um dano... Ok Será que ela não consegue sozinha, não? Eu acho que ela vai ficar puta comigo Vamos ver se ela sozinha consegue matar Ela diz que... Ela diz que consegue sozinha Vamos lá, vamos bater Eu acho que ela conseguiria, mas ela tem que acertar os ataques Nossa senhora Nossa Nossa E começou uma baita de uma chuvarada também, né? Aí é foda Tá, vamos lá Nossa, um de dano Meu Deus Toma, sneak ataque, trouxa E ficou intimidado ainda Você merece isso Toma 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 Será que a Amiri vai ficar com raiva de mim? Beleza, ela matou Ah Mais um pra conta A Amiri chuta o que restou do monstro com a bota E bate no peito com orgulho Você não tem que provar nada pra mim Você não tem que provar nada pra mim A gente já sabe que você é brava e habilidosa Prova? Nós matamos É o suficiente Tá machucada? Ahn... Arranhõezinhos e novas cicatrizes Parabéns, e agora? Novos monstros? Como assim? Ok, Amiri Ahn... Ela é meio doida, né? Quer dizer, ela é completamente doida, né? O que que ela... Leva tão a sério esse negócio de matar monstro, cara? Vamos ver se eu consigo curar aqui Não! Ativei a aura do ar-fonte Tem problema, não Isso dá penalidade de ataque e rolls pros inimigos Mas eu queria fazer outra parada Não queria ativar isso, não Ahn... Pure Light Wounds Pronto Renew Vibre Agora tô com a vida um pouco cheia Ahn... E aí, maluco? Quem é você? Great Club Porretão Pega aqui Eu pensei que fosse ter mais coisas aqui Só tem ervas e monstros Opa Vamos ver o que tem pra esse lado aqui Ó, uma caverninha Como é que eu troco a Amiri agora? Eu não queria que ela estivesse no grupo não Mas aí, agora já era, né? Eu vou ter que rebuildar a minha JTL também, galera Ela tem umas skills muito ruins que eu não vou usar Provavelmente eu vou fazer sim off É melhor Vou pegar coisa que bufa as habilidades milis dela Pra cá Direto Tem um lugar ali importante Mas agora eu não vou não Ahn... Vamos lá Descansada Ahn... Manage Sai, sai, sai Vem a Amiri pra caçar Ahn... Octavia Camuflagem Ahn... Vem você, Harry Vamos fazer a comida boa Vamos lá Boa Tudo deu certo O que será que tem pra fazer? O baronato tá longe do alcance Tá na beirada aqui já, né? Mobilidade Mobilidade Eu posso pular pro outro lado Será que isso é inteligente? Ahn... Vamos ver aqui Olá, consegui Ahn... Vamos bater naquele lobo ali Octavia O que ela tentou tacar ali Que eu não vi Estranho Ahn... Vamos lá Nossa Explodiu o lobinho Toma Tem um livro aqui Transmutação Piece of Sky Metal Ahn... O que que é isso que a gente catou, hein? Provável que seja um item da história, né? Item de lore Não tem nada aqui, não? Ok Será que eu vou... Ah, tem uma árvore aqui, ó Será que eu vou falhar nisso aqui? Conseguimos, cara Eu estou lá Esses cheques Ahn... Opa Olha, Torag Isso é mais uma fortaleza de anões Legal Eu estou vindo pelo lado Ao invés de ir pela frente Provavelmente eu poderia vir pela frente Mais um item de Torag Ahn... Vamos vir aqui Eu não vou descer agora, né? Ah, eu tenho que descer Eu tenho que vir por aqui Não tem escolha De cima pra baixo não gasta Só de baixo Caraca, uma árvore grandona Vamos ver se dá pra sair Ué, dava pra ter saído normal aqui É porque lá em cima tem item, né? Beleza Em tempo Hum... Essa é uma árvore estranha Por que tem uma árvore grandona aqui? A árvore te recebe com um ranger É... Mas... A ninfa não aparece Ah, eu devia ter vindo sozinho, né? A ninfa manda eu vir sozinho aqui A ninfa fala pro Melaco vir sozinho, né? Mas como que eu venho sozinho com o Melaco Na party? Sozinho, sozinho? Tipo, uma trip Eu tenho que vir com uma trip só? Caramba Ou eu tenho que mandar o Melaco ali sozinho? Vamos lá Será que ele sozinho? Ah lá Ok Eu vou... Mandar meus aliados embora? Vamos ter que vir sozinho, então Deixa eu mexer nisso aqui, galera Ae, vamos lá Antes de voltar lá na... Na ninfa e tudo Vamos vir aqui nas nossas terras Ver se tem alguma coisa Que nós possamos fazer, né? Porque a gente... Putz, falhou Falhou aqui o evento Não tem problema, vai Tá, tá todo mundo terminando aqui Eu, sinceramente Eu não tenho BP, né? Eu tenho 42 BP Olha só Ahn... Eu vou guardar esse BP Pra explorar as terras Quando a gente estiver andando Ae, tô sozinho, cara Eu vou morrer Provavelmente, né? Mas vamos lá Tomara que eu não caia em combate Eu tô até viajando mais rápido agora Vamos Não morra, Melaco O foda é o cansaço, né? Vamos descansar Putz, sozinho Será? Caramba, eu tô fudido Como é que ele descansa sozinho agora? Tá, vamos descansar aqui sozinho Vamos esquipar o tempo Vamos rezar pra não morrer Nossa, conseguimos Caramba, eu pensei que eu fosse morrer, cara Ao descansar sozinho Mas tá tudo bem Vamos lá Ai Ah, desviei Nossa Vamos lá Chegamos aqui Eu vim sozinho Aê, ela apareceu Nossa senhora Eu fui enganado Que isso? Eu te ajudei Não tem nenhuma honra Em me atacar Não me culpe Culpe o coronete Me dado pelos Aldori Se não fosse por isso Não me culpe Culpe o coronete Me dado pelos Aldori Se não fosse por isso Caramba, mano Ela me traiu Ela me traiu Quantas vezes eu já vi países e reinos Surgirem da poeira Só pra cair em poeira de novo E será assim com o seu baronato Por que O que é um baronato Sem o seu barão? É assim que deve ser As stolen lands Permanecerão sendo de ninguém Morra ou corra Não tem nada que você possa fazer Cara, fui traído Como é que eu fujo aqui? Tem como vencer isso aqui? Eu acho que eu morro Aqui no morro Essas criaturas não são evil, né? Vamos pegar Divine Weapon Flaming Caramba, a mulher me enganou, cara Vamos rir até aqui Se eu puder lutar com essa saída Será que eu tenho que bater? Cara, eu vou morrer Com certeza Vamos ver Ah, ela morre Caramba Sorte a minha Nossa, cada cabeça tá Sabe o que é engraçado? Cada cabeça dá porrada, mano Sobrevivi Eu tenho que encontrar a ninfa Nas câmaras verdejantes Eu posso ir com os meus amiguinhos? Ó a mantípora Ok Toma Que bicho forte, cara Sai fora Boa, tá morrendo Vai morrer, bicho Nojento Toma Me cura Ó, esse bicho aqui Red cap Ah, vou lutar com esse bicho aqui Vamos charjar É um duende, não é? Nossa, como é que ele ataca, velho? É o maior bizarro Ele anda rápido, cara Strike Ó, o bicho se cura, doido Errou Bate no outro Toma Deu miss Nossa, cara Caramba Ah, tinha uma coisa fazendo peso no meu personagem E eu só fui descobrir depois As rações que a gente usa pra se curar São extremamente pesadas Então Eu só fui descobrir depois Que as rações que eu usava Pesavam o suficiente Pra eu simplesmente não conseguir É... Não conseguir Viajar sozinho Ih, eu usei Remove Curse Sem querer, mano Não é aqui não? Que entra? Filha da mãe Olha Tá dizendo que a gente tem que ou derrotar os monstros Ou escapar Eu definitivamente vou querer derrotar os monstros Agora que eu vi que eles são fracos Simbora Eu poderia escapar utilizando o negócio ali O... O bônus de subir ali, né? Meu Deus Um all bear Ferrou E agora Ué, o que que tá fazendo? Tá calculando o que, doido? Travou Mano, o que que tá acontecendo? O que que bugou aqui, mano? O jogo bugou, galera Olha isso Aê, pausado Turn base Ah lá, tinha bugado Caramba Que jogo troll Eu perdi até o blast Vamos lá Pronto O urso não pode ser alvo do spell Vamos passar Que estranho Será que eu consigo derrotar esse urso? Caramba Consigo Se ele me der um critico Eu morro, galera Eu caí Filho de uma égua Vamos lá Então, vamos fazer diferente aqui Vamos buffar com o flaming de novo Eu vou tentar subir aquele muro ali, ó Pra tentar matar os inimigos sem precisar correr Não tem como bater, não? Ah, jogo troll Pronto Bufa aqui Maluco Pronto Pronto Pronto, matei a Ida Peguei o olho da Ida Vamos tentar fugir, né? Nada de ficar... Nada de ficar tentando inventar Vamos lá Athletics Ué, eu caí Ué Não tinha funcionado, não? Impossível Impossível Meu boneco não consegue escalar aqui O Athletics Check dele tá falhando Tá, vamos vir aqui, então Vamos ter que dar aquela volta, né? Droga Esse Red Cap me pegou Me pegou desprevenido, cara Tomou um critico Esse bicho ataca tão rápido que a animação dele é bugada Vamos lá Vamos ter que dar a volta Por cima Ah, mano, a mantígora Toma, tá morrendo já Cura 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 Equipo isso aqui Equipo isso aqui Equipo isso aqui Melhor coisa que a gente pode fazer Equipo isso aqui Vamos lá Eu surpreendi esse bicho aqui, não surpreendi? Vamos lá Toma O RNG tá do nosso lado agora, né? Não se acertem! A gente tá acertando muito mais do que antes Eu faço o que eu preciso Vamos lá Vamos lá Bless Weapon Vamos vir rápido por aqui Vamos passar por aquele galho lá Ou a gente vai ter que passar pela frente pelo Albert Eu duvido, não Eu não acredito, cara Vamos passar pelo galho aqui Conseguimos, cara Eu posso sair por aqui Vamos sair por aqui Caramba, cara Sobrevivemos Vou ter que voltar direto pra cidade agora, cara Caramba Vamos lá Maldita ninfa Agora ela se mostrou ser uma vilã Eu ajudei ela, cara Vamos tentar chegar sem precisar dormir Ah, chegamos Vamos falar com a Lindsay na taverna Sobre a questão do tal ladrão entre nós Ela tá bem ali Vamos lá, Lindsay Lindsay fica indo pra lá e pra cá nervosa Uma pena na mão dela Ela tá bem vermelha Bom Sobre O problema Acalme-se, Lindsay O que quer me dizer? Bom Fui eu Mas eu posso explicar Ih, a Lindsay roubou a gente Você vê Eu sempre sonhei em ter Minha própria casa Minha própria casa de Cópias, né? Então Pra que eu pudesse copiar qualquer livro que eu quisesse Então eu descobri que tinha uma prensa Sendo vendida barata em Brevoi E bom Eu não pude resistir Que merda, mano Eu não vou ser tão mal com a Lindsay Tá ligado? Ela fez uma coisa errada, velho Tudo bem, Lindsay Você pode abrir sua casa de publicar coisas Mas Sem surpresa Obrigado Você tem minha palavra Não vai acontecer de novo Só que tem um problema No entanto A pressa vai ter que ser Deveria ter sido entregue agora Mas não apareceu Eu temo que Com nossas estradas e As criaturas Ela pode ter acabado De sumir Podemos pelo menos checar E ver se Nada ruim aconteceu Se ela deveria passar pela estrada de Nalmarts Ah, mano Tá bom Tudo bem Eu já paguei por ela Afinal de contas Sim Não saia sem mim Ah, cara Ah, Lindsay Porra, Lindsay Ah, Lindsay Você me roubou, Lindsay Fiquei meio chateado Não gostei A Ninfa traiu a gente A Lindsay roubou a gente Caramba Caramba Só coisa errada, cara Ah, bom Será que a Valerie consegue Será que eu consigo fazer a missão da Valerie Ah, vamos lá Eu acho que a gente já pode sair da cidade aqui Sem perder tempo, né Então vamos lá Ah, Lindsay Valerie E... Ah, 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 ah Você E... Eu vou levar o Ragongar Faz um tempo que eu não levo ele, né Ahn... Me li Me li, me li Caramba, só tem me li no grupo Vou levar o Octavia Vamos lá É dito que a prensa da Lindsay Tá próxima das Muddy Roads Em Nal Martins O que que seriam as Muddy Roads? Estradas Lamacentas Vou ter que procurar depois Primeiro, vamos até o Oleg Trading Post Fazer a missão da Valerie Os personagens estão tudo cansadão Quer dizer, o Melaco tá cansadão Mas eu só vou dormir uma vez Vamos lá Estamos chegando Cara, a gente tá indo rapidinho, cara Ahn... A Valerie não tá cansada, né Vamos entrar Tá todo mundo cansado, mano Pera aí Olha isso, tá todo mundo cansadão Menos a Valerie A Valerie tá de boa Bom Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui Vamos conversar com esse cara aqui Que iria falar com a gente, né Vamos salvar antes Provavelmente esse cara vai tentar bater na gente, né As pessoas sempre agridem a gente nesse jogo aqui Ninguém é bonzinho A gente sempre apanha Então esse cara odeia a gente Ahn... Vamos lá Um homem de meia idade Com armadura polida Armadura brilhante se vira pra você A barba dele e o cabelo estão impecáveis E a expressão reservada É polida também E fica congelada Em um olhar Penetrante Que observa tudo atenciosamente Parão Melaco Que honra encontrar você em pessoa Eu sou o Fredero Siné Um paladino da mais ilustriosa Shelling Da Rosa Eterna Ô louco A Ordem da Rosa Eterna De Shelling Fredero olha pra Valerie Aí está você, Valerie Quantos anos já se passaram Desde que nos vimos Estou tão feliz Que os anos não apagaram Sua divina beleza Ô louco Valerie Concorda De maneira fria Saudações Estou feliz em ver Que você está com saúde Fredero Ahn... Acho que vocês deviam Conversar sozinhos Não vá Vossa Alteza Minhas intenções Já são conhecidas Valerie Eu vim Para retornar você A sua fé A nossa fé Nossa Como você imagina O que? Nossa Agora você imagina Que não só Eu quero servir Shelling Mas eu tenho que ter fé Nela também Fredero balança a cabeça Eu não reconheço você Valerie O que é esse tom Com o qual você fala comigo Eu me lembro da polidez E respeito que você mostrava Para os seus ancestrais Quando fazíamos Os exames dos novatos Valerie levanta o queixo Eu estou te repagando A cortesia Em gentileza Fredero Se você me diz Ô louco Se você Se você coloca em mim Pensamentos e aspirações Que eu não possuo Então eu posso Julgar você Pelo seu comportamento Também Valerie Não fique irritada Nesse ritmo Vamos trocar Eu vou ficar quieto Mano Deixa ela falar Minha Minha linda Valerie Ríspida Como sempre Eu estava esperando Que Esses anos Que você passou Longe da ordem Tivessem esfriado Seu temperamento E trazido você Sabedoria Sobre os erros Que você cometeu Quando jovem E pelo meu retorno A igreja No qual você Insiste tanto Valerie levanta O seu queixo Por favor Fredero Poupe-me de suas palavras No dia que eu saí Dos portões Daquele convento Eu fiz uma decisão E ela não vai mudar Eu nunca mais vou retornar Para Para a ordem Da rosa eterna Eu nunca mais vou voltar A servir Shelly Ou o que quer que seja Essa baboseira Que você Escreveu na carta Vamos colocar um fim Nisso de uma vez Por todas Fredero estuda O rosto da Valerie Por um bom tempo Os olhos dele Estão Fixados nela Eu não acredito Nos meus ouvidos Eu esperava Ver que você Se arrependeu Valerie Arrependimento Pela sua escolha Tola Arrependimento Pela dor Que você causou Sua família E todos aqueles Que dependeram De você Mas ao invés disso Eu vejo uma renegada Orgulhosa Que ousa Resistir a vontade Da deusa E quem E que vai me desafiar Aquele que Aquele que Ensinou tudo A você Hum Eu tenho que admitir Hum Como assim Eu tenho que admitir Você de um jeito Tá correto Como assim Quem tá correto Lindsay Ok Manchas vermelhas Começam a aparecer No queixo da Valerie E ela pega fôlego Com dificuldade Eu não tô nem um pouco Surpresa pelas suas palavras Fredero Você sempre foi surdo Pra qualquer coisa Que vai contra a sua crença Eu não sou escolhida De Shelly Eu não sou um brinquedo De nenhum deus Criada Para entreter Alguma deusa Eu não Quieta Quieta Antes que você Traga a ira dela Sobre você Como ousa Aquela que te deu A beleza celestial Ser tão insolente E rejeitar Os presentes dela Que outros Sonhariam em ter O seu destino Já está decidido Eu vou colocar um tapete Diante de você Chega Eu não vim aqui Pra ouvir as As palavras De uma criança Mimada Falando fora da vez Dela Mas pra te levar Pra casa E eu vou levar você Pela orelha E te arrastar Até o convento Se é o que For necessário Olha Mais uma palavra Siné De tua cabeça Vai decorar a cerca Eita Valerie Corta o ar Com a mão dela Fique fora disso Melaco Fredero pode estar Cruzando Como é que se diz As barreiras Da educação Mas não mais do que isso Fique longe E permita-me Resolver Tá bom Eu só queria te ajudar Valerie interrompe você Ela está quase gritando O que você chama De casa Fredero Foi minha prisão Minha casa é aqui Nessas terras Pela qual o barão E eu lutamos E derramamos Sangue aqui Além de que Eu jurei Servi-lo E eu não vou Sair do lado dele Até eu morrer Aqui em Stolen Lands Pela primeira vez Eu posso decidir O que eu quero Aqui é onde Eu pertenço E isso é o que Eu acredito A voz da Valerie Fica mais Mais leve Quase como se fosse Um sibilo De uma serpente Leve o seu pessoal Fredero E volte para a rosa eterna E E se tiver o nervo De dizer que eu sou A escolhida de Shelly Bom Eu peraí E se você tiver coragem Para dizer que eu sou A escolhida de Shelly Bom Saiba que sua deusa preciosa Deve escolher os amuletes Os amuletos dela Com mais cuidado Como ousa Muito bem Valerie Fredero Olha a Valerie nos olhos O paladino Está com a mão Na arma dele Se você insiste Em ficar De igual para igual Com o paladino de Shelly Responda por suas palavras Agora Se você tem Uma gota de dignidade Sobrando Você não vai me negar A satisfação Maluco Ah Valerie olha para o paladino Com raiva Sem medo nenhum Ah Então agora eu subitamente Sou uma pessoa independente Para você Finalmente então Eu concordarei com esse duelo Com um prazer Imprescindível Melaco Você será meu segundo Como disser Valerie Valerie o que eu devo fazer O segundo é responsável Por observar o duelo Mediar a luta E se as circunstâncias Pedirem declarar o veredito final Valerie pega a arma dela Acho que Aqui é bom o suficiente Um passo para trás Melaco Não quero que você seja atingido Por acidente Vamos ver o que você aprendeu Se você aprendeu mais Do que só a insolência Com seus amigos mercenários Maluco Porrada Um dos meus escudeiros Será o meu segundo também Não interfira no duelo Maluco Cara A gente vai se matar mesmo Por causa de religião Gostei O que estão fazendo aqui Olha o Oleg A mulher dele Não se preocupe Bom mestre Nós vamos Acertar nossas diferenças Aqui Rápido E não vamos ferir Seu local de trabalho Não vamos ferir Ninguém Então Valerie Está pronta Eu estou Fredeiro Deixe o seu segundo Começar a contagem Vamos começar Participantes Por favor Preparem as armas E assumam posições Três Dois Atacar Caramba Doido Divine Favor Filho da mãe Vamos lá Barco skin Poção de barco skin É muito boa E bate Eu vou errar tudo Ele fez o Divine Weapon Bond Ferrou pra mim Vamos ver Nossa senhora O cara deu Sander Armor em mim Eu acho que falhou Não falhou não? Vamos ver Nossa Que duelo de cego É esse cara Esse cara vai me matar? Eu não acerto nenhum ataque Vamos lá Que ridículo Ridículo mano Eu não acerto nenhum ataque nele Como que eu acerto isso aqui Será que eu tenho que desativar isso aqui? Eu ganho dó de bônus Vamos desativar o modo defensivo Vamos ver se a gente acerta Não muda nada cara Eu vou é morrer E se eu desativar o Power Attack Vamos ver Eu tô rolando mais alto os dadinhos Mas eu não vou dar dano Nossa o cara me acerta eu não Obrigado jogo Por fazer uma luta tão nojenta assim Deixa eu ver se dá pra tacar a bomba nesse merda Toma ácido Pegou em mim Pegou em mim também Não tem muito o que fazer não Equipa aqui Ah não tem muito o que fazer aqui não Equipa aqui Acertou Maluco Como que eu ganho desse cara? Eu nunca vou acertar esse cara Não desativar Não desativar Ah Alguém Que show de horrores galera É um show de horrores. É uma briga de cego no escuro. Parece uma briga de cego, cara. Não funcionou o design display. Nossa, cara, que show de horrores, velho. Não acredito nisso. Deixe-nos atingir como um. Não falte-se. Pega-se. 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 E aí vamos lá antes de enfrentar esse cara antes de enfrentar esse cara eu vou dar heroísmo para ela eu vou bufar ela com alguma coisa aqui deixa eu ver eu não tenho enlarged person só tenho reduced person antes de lutar com esse cara eu vou dar heroísmo para ela eu vou bufar tudo que eu puder aqui na personagem tipo o rei se sabe e vamos lá e agora vamos ver aqui o ragongar e deixa eu ver true strike o strength vou bufar a panela e vamos lá vamos falar com ele aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vamos lá pronto eu fiz o diálogo mais rápido que eu pude tomara que o bote não suma nesse meio tempo aí 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 meus bota estão aqui galera e se eu conseguir sobreviver ao primeiro minuto de luta os bote dele vão embora o rei te saiu droga E aí 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 pronto agora eu acho que eu consigo acertar esse merda aqui vamos lá eu vou errar para caramba é uma uma briga de foice de cego aqui é uma briga de cego no escuro do não opa acertei um ataque um eu tô rolando alto 15 19 ele acerta ela com os por causa da skill de sanderar mas eu acerto também filho da mãe ele tem menos vida aqui ó vamos lá vamos lá tomá caramba ele usa leão-hands vamos lá esse cara vai me matar mano o cara ignora minha amadura velho você tá maluco e vamos lá e do não vou ter que me curar aqui doido e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ver esses buffs de animais aqui são úteis e não inteligência não que isso cara ignorante da porra velho vamos lá e aí e aí e aí e aí o e aí Deixa eu ver esse feitiço dele Vai durar pra sempre, é? Não falte! Não falte! Não falte! Eu não acredito nisso, cara O cara me acerta dois hits se eu não acerto nenhum nele Beleza! Ok Predeiro Se afasta E guarda sua espada Parece que tudo aqui está em ordem, não está? Você pode ser insolente o quanto você quiser Enquanto você for considerado uma garota, Valerie Mas agora você tem que responder por todas as coisas estúpidas que disse Com orgulho no momento acalorado Estou satisfeito com o resultado desse duelo Eu não vejo nenhum motivo pra ficar aqui chateando outras pessoas E o varão Com muita tristeza eu vou continuar meu caminho sem Valerie Que de agora em diante não tem mais direito pra retornar pra ordem Dada transgressão Eu não vou mais te perturbar Meu adeus, Vossa Alteza e Valerie Adeus Caramba! Caramba! Seu rosto, Valerie Ela ganhou uma cicatriz na cara O que? Tem algo? Deixe-me curar você Ela toca na ferida de novo E finalmente Ah, não é nada Eu nem sinto dor Só cansaço Salve sua pena pra outra pessoa Que realmente está machucada Eu só preciso descansar e lavar minha cara Caramba, doido A Valerie ficou com uma cicatriz no rosto Cara Eu podia ter ganho isso Eu tenho uma mace aqui, galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Ó Eu vou voltar o save Eu vou voltar o save E eu vou tentar derrotar esse cara com essa mace aqui Vamos lá Eu não aceito essa derrota de merda aqui Vamos lá Ae, vamos lá Equipei a mace nela Vamos ver se ela consegue Pronto, rapidão Eu bufei ela pra caramba agora Mas só que eu vou perder o haste, né É o único buff que não vai sobreviver Caramba O... Ah, o haste acabou Vamos lá Bufa aqui Backskin enlarge Vamos lá Será agora? Uma porrada que a gente der no cara Ele sofre Por causa do buff O buff de raio que a arma tem Vamos lá Nossa Volte por trás Ahn Não adianta nada, galera Esse cara ganha de qualquer jeito Não adianta Deixe-nos atrasar como um Opa Ele vai se curar pra sempre, é Volte por trás Que isso, cara Bagulho complicado, cara O cara não toma dano Vai acontecer de novo, cara Eu não vou jogar o modo turno Vai normal, vai Bate normal aí Um no outro aí Não adianta jogar o modo turno Não muda nada Vai, Valery Vai, Valery Acerta, Valery Mano Acerta o cara, Valery Vai, Valery Não dá, galera É impossível Vou tentar me curar aqui Olha isso Toma Ele se cura, cara Não dá Não adianta, galera Ele se cura Vai lá, Valery Vai lá, Valery Vou gastar todas as poções Vou gastar todas as poções da Valery Vou ficar gigante de novo Nossa Bate, Valery Bate, Valery Bate, Valery Cara, nada Nada funciona contra esse cara É impossível O cara mete Lay on hands, cara Eu não acredito nisso Eu vou entupir de poção de cura Nível baixo Aqui, ó Vamos lá Nossa, cara Nossa, cara Não adianta Ele deu o Lay on hand De novo Ele deu de novo Uma hora Os buffs vão acabar Eu vou errar E aí mesmo que eu não mato Esse cara Vamos mudar aqui Para o turno A vida dele não desce Dá para ver Que a vida do cara não desce Vamos usar skill aqui Não tem nenhum hands Né, trouxa É tudo ou nada agora Eu vou morrer Nada vai me matar Droga Stay behind me Let us strike as one Do not falter I require Ah, derrotou a gente Já era, cara Onward Stay behind me Let us strike as one Maluco Não dá, cara Ah, cara Como é que pode ser Tão filha da puta assim Ele tem menos vida que eu Só que o cara me acerta Eu não acerto Onward Stay behind me Stay behind me 13 de vida Ah, não tem nada Ah, tem poção ainda Para usar Não muda nada Essas poções aqui Vai Ah, deixa eu ver Ah, usei a poção Não adiantou nada Tudo que eu curei Ele tirou com um ataque só Vamos lá Vamos lá Do not falter Onward Stay behind me Ah, droga Faltava um ataque, cara Ok Acabou, galera É, já era Valery Valery Você ficou com o rosto Ferido E me fez perceber Que você é cega Esse tempo todo Bom, lutamos Tentamos defender A honra da Valery O máximo que a gente pôde Ah Vamos falar com a Valery Na capital Eu acho que Eu acho que não tinha como Ganhar esse cara, mano Eu acho que isso aqui Era escriptado Porque não é possível Que essa luta Seja tão difícil assim Eu não acredito nisso Eu me bufei inteiro E ainda perdi, cara É impossível Um negócio desse Bom, vejo vocês No próximo episódio Ah E é isso Fui